Virei teu fã Só de ver tua fotinha no Instagram É que tu tem uma malícia, um jeito foda que vicia Me ajuda a tua dancinha Ai que doideira, a música da tua foto não sai da minha cabeça Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É que tu tem uma malícia, um jeito foda que vicia Me ajuda a tua dancinha Ai que doideira, a música da tua foto que não sai da minha cabeça É que tu tem uma malícia, um jeito foda que não sai da minha cabeça Quando me comes to the desk, I know Am I wrong with this? É que tu tem uma malícia, um jeito foda que não sai da minha cabeça É que tu tem uma malícia, um jeito foda que não sai da minha cabeça É que tu tem uma malícia, um jeito foda que não sai da minha cabeça É que tu tem uma malícia, um jeito foda que não sai da minha cabeça